E aí Tá dando bom Não é? Maravilha Nossa Tão bloqueadas A partida estou levando Suspiros Nossa Não vou prestar atenção agora, maluco. Ah, tu vê com ela aí. Não sei. Não vou prestar atenção agora. 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 É uma corrida pra adiantar logo. Ah, o cara chato. O bicho fica muito lerdo. Caralho, que foda. Que maneiro animal é isso aí. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.